Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. No encerramento do simpósio e workshop internacional Sociedade e Natureza, promovido pela ABC nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, os palestrantes discutiram brevemente tópicos como doença psiquiátrica e união entre ciências naturais e sociais e agradeceram à organização e apoiadores do simpósio pela oportunidade de debater sobre os atuais desafios à sustentabilidade global. Drug Addiction e tudo, no Drug Compass não importa porque há algumas drogas que actem um pouco, mas nós não conhecemos muitas coisas e isso causa um monte de problemas. Você sabe, natural e social científicos acusam-se de serem naívidas. Social científicos pensam que natural científicos pensam naívidas sobre a forma que as pessoas e as sociedades funcionam, e vice-versa, natural científicos pensam que nós somos naívidas sobre como o mundo físico funciona. Nós precisamos de ser muito confiados em nossa própria disciplina para trabalhar juntos em uma forma interdisciplina. Também significa, fundamentalmente, ser abertos a novas formas de observar o mundo e compreender a realidade atualmente, e abertos a perguntar perguntas que você não tem perguntado. Ninguém pode forçar alguém a colaborar, mas, certamente, nós precisamos de começar a um ponto. Nessa forma, nós seríamos inovadores e seríamos capazes de fazer parte do futuro da Terra. Nós gostaríamos de agradecer todos vocês por muito bons debates, workshops e talks e discussões, e participação, não só de speakers, mas também de intensa participação de pessoas que atendem a reunião. E então, eu acho que eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL